E aí, segundo ano, vamos lá, estamos de volta aí, né? Vamos continuar então com a nossa aula de matemática e ciências da natureza, apagando a conta e os rótulos dos produtos que consumimos a segunda parte da nossa aula, tá bom? Então, lá na primeira parte, nós vimos aí algumas composições, né? Algumas situações das pessoas que foram ali ao supermercado, quanto foi que elas pagaram, como é que a gente faz a composição desse valor ali usando as nossas cédulas e moedas ali, né? Do sistema monetário brasileiro. E agora a gente vai dar continuidade. A gente também falou lá na primeira parte da nossa aula sobre os alimentos, né? Os perigos aí dos alimentos industrializados, as doenças, né? Que esses alimentos podem trazer quando a gente consome em excesso, tá? E agora a gente vai dar continuidade, tá bom? Então, vamos lá? Então, observem. A gente tem aqui, né? algumas embalagens, e aí a PRO quer saber de vocês, quais são as informações que nós podemos encontrar aí nesses rótulos, tá? A gente tem aqui alguns produtos, né? E a gente quer saber, se a gente pegar essas embalagens, esses rótulos aí, para fazer a leitura, o que é que a gente encontra de informação, informação sobre esses produtos. Então, vamos ver? Então, a gente tem aqui, segundo ano, uma embalagem, que é a embalagem do achocolatado, tá? Que nós já vimos, né? Lá na outra imagem ele estava em forma de lata, mas ele também pode ser encontrado aqui em forma de sachê, que você compra e derrama, né? Lá dentro da lata, tá? E aí, a gente pode encontrar, por exemplo, ó, a gente olhando essa embalagem aí, a gente vê o nome da marca e também o slogan, né? A gente tem o nome do produto, a marca e também o slogan, tá? Temos outras informações aí? Temos, mas a gente vai explorar essas informações. Vamos ver primeiro, né? Então, deixa eu colocar para vocês verem, ó. Essa é a marca, né? Que é Nestlé, que é a marca que fabrica esse produto. E o nome do produto, ó, Nescau, tá? E a gente também tem o slogan, que é o sabor da energia. Pessoal, nós já vimos, né? O que é slogan lá nas nossas aulas de textos, né? Publicitários, que a gente explicou para vocês o que é um slogan, que é aquela frase que identifica a empresa, né? É uma frase que é utilizada de impacto ali, que a gente também consegue identificar a empresa e o produto. Então, quando a gente vê esse slogan, né? Sabor da energia, a gente logo lembra aí do Nescau, tá? E existem aí outros eslogans famosos que lembram aí as empresas, tá bom? Mas além dessas informações pró do nome, do produto, da marca e do slogan, o que mais que a gente pode ver quando a gente faz aí a leitura das embalagens? Bora lá? A data de fabricação e data de validade. Então, os produtos, né? Eles são obrigados aí a vir com a data de fabricação e a data de validade. Inclusive, alguns colocam até o horário, né? De fabricação, além da data, colocam o horário, tá? E por que, pró, que essa informação é importante? Por que, pessoal, existem produtos, né? Que eles realmente, principalmente comida, né? Que tem uma validade muito curta. Que a gente precisa comer ali em um tempo, né? Que senão ele estraga. E se estragar, pode fazer mal. Principalmente quando são alimentos que nós já compramos pronto. Por exemplo, bolo, né? A gente vai em uma padaria ali que vende bolo. Muitas vezes o bolo, né? A gente tem que consumir dentro de dois, três dias, tá? Porque senão ele pode estragar. Principalmente, né? Quando ele vai ali, leite, né? Chocolate, que estraga muito fácil, tá? Lembra que a Pró já falou com vocês que os alimentos fazem parte do lixo orgânico? Ou seja, eles demoram poucos dias aí, né? Pra começar ali o seu processo de decomposição. É por isso que a gente precisa ver as datas, né? De fabricação de validade. Aí, de repente, você pode me falar, ô Pró, mas por que tem alimento que a gente compra, né? Que tem aí uma validade grande, às vezes até de um ano. Porque geralmente são alimentos industrializados que colocam alguns conservantes pra não perder logo aquele alimento, tá? E aí a gente precisa ter cuidado com esses conservantes e eles também, né? Consumidos em excesso podem fazer mal à saúde. Entenderam? Então, a data de fabricação e a data de validade, tá bom? Bom, a gente também consegue identificar aí nas embalagens, ó, a gente chama, né, popularmente de peso, mas a Pró também já falou aqui que o nome, né, correto é massa, tá? Então, a massa dos alimentos, tá? Como, por exemplo, aqui o arroz. Então, esse aqui é uma embalagem, né? De arroz. E qual será a massa desse produto? Ou o peso, né? Como nós costumamos chamar. Olha lá. Um quilo, tá? Olha lá escrito peso líquido. Um quilo. Esse é o peso, a massa desse produto, certo? No caso, ó, segundo ano já dos alimentos, né? Líquidos, leite, suco, refrigerante, os achocolatados prontos, né? Que a gente compra nas caixinhas. A gente já tem aí, né, a capacidade. Lembra que a Pró falou pra vocês que a capacidade, né, é a medida aí pra gente saber ali é a quantidade de líquido que cabe em um determinado recipiente. E aí nós temos, né, tanto a questão do mililitro, que nós também chamamos de ML, e do litro. Então, a gente olhando aí essa caixa de leite, qual é a capacidade dela? Quanto de leite tem aí dentro? Olha lá, um litro. Então, um litro é a capacidade da caixa e a quantidade de leite que nós temos aí dentro dessa caixa. Então, essa é uma outra informação, tá? Outra informação que nós temos, segundo ano, é o código de barras, tá? O que é o código de barras, Pró? O código de barras, olha, é como se ele fosse a identidade do produto. Por que, Pró? Eles, geralmente, nesses códigos, principalmente nos grandes supermercados, ou a gente também encontra os códigos de barras em outros produtos que não são alimentos, né? Então, das grandes lojas, principalmente, esses códigos são cadastrados, tá? Com as informações aí do produto, o preço, a quantidade de produto que tem aí dentro da garrafa da água, por exemplo, e quando passa no computador, esse produto é identificado. Então, o código de barras é como se fosse uma identidade do produto que ajuda ali, né, o sistema a identificar esse produto, tá? Observem que, geralmente, né, na maioria dos supermercados, as compras, elas são registradas utilizando o código de barras ali em um leitor. Então, a gente passa esse código no leitor e a informação já está ali no computador, porque anteriormente já foi cadastrada. E uma informação interessante, segundo o ano, é que os códigos de barras, eles têm, né, esses números têm ali um significado. Então, ali identifica, né, o país de origem, né, ali também identifica o lote, enfim, então, esse código de barras, eles são, funciona mesmo como se fosse a identidade do produto, tá? E olha lá, além do código de barras, nós temos ali também a tabela nutricional. Quem aí já viu essa tabela? Quem aí já viu? Então, ó, segundo ano, essa tabela, ela funciona, né, pra gente ter ideia do que é que a gente tá consumindo com esse alimento. Então, essa aqui, por exemplo, ó, é uma tabela nutricional retirada de uma caixa de leite líquido, tá? Então, e observem aqui também, essas quantidades aqui, elas são consideradas a cada 200 mililitros ou ML, né, desse leite, tá? Então, se eu pegar, por exemplo, um copo que tem capacidade aí de 200 mililitros ou 200 ml e colocar ali 200 ml de leite, o que é que eu tô consumindo ali, nesses 200 ml de leite, ó? Calorias, ó? 70, 70 quilo calorias, 3% de caloria, e aqui ele traz até as quantidades, tá? Mas o que é que a gente tá consumindo? Valor calórico, né? Que são as calorias, os carboidratos, tá? A gente consome ali os carboidratos, as proteínas, gorduras totais e saturadas, e aí a gente tem que ficar atento principalmente, ó, pra gordura saturada, que é a gordura que mais, né, faz mal, mais pode provocar doenças, colesterol, fibra alimentar, cálcio, o leite é um alimento, segundo o ano, muito rico em cálcio. Claro que nós não encontramos o cálcio somente no leite, existem outros alimentos, né, inclusive tem pessoas que têm alergia ao leite, lembra que a Pró falou das alergias alimentares, que não podem, né, tomar leite, ela tem alergia, ela não pode tomar leite de jeito nenhum. E aí, Pró vai ficar sem consumir o cálcio? Não, existem outros alimentos, por exemplo, o brócolis também possui cálcio, então substitui, entendeu? E aqui também a gente tem o ferro e o sódio, tá? E aí, segundo o ano, o leite, ele é até mais natural do que outros alimentos, existem outros alimentos que vão ter aí outras, né, substâncias, como conservantes, como corantes, tá? Que podem fazer mal à saúde quando consumidos em excesso, então a gente tem que ter cuidado aí, né, por exemplo, suco pronto, tá? Geralmente o suco pronto para ficar com aquela cor coloca um corante, certo? Para chegar naquela coloração para aparecer a fruta, tá? Então, por exemplo, o suco de laranja, ele, geralmente você pega, que você vê bem amarelo, geralmente é corante para ficar daquela cor, tá? Então, aqui no leite a gente vê, né, o sódio, que é o sal, tá? O colesterol, aí você pode falar, mas a senhora falou lá na primeira parte que o colesterol, né, é o acúmulo de gordura, a gente, segundo o ano, precisa da gordura também para dar energia, né, para dar energia ali e também para ajudar na sensação térmica, para a gente não sentir muito frio, mas a gente tem que ter o controle, porque muita gordura consumida de maneira exagerada pode trazer doenças, então, é por isso que os alimentos, eles têm gordura, tá? Tem açúcar, eles têm sal, a gente é que tem que ter o controle para não comer de uma maneira que a gente tenha muita gordura, muito açúcar, muito sal no organismo, entenderam? Então, essa é a tabela nutricional desse produto, tá? E os produtos, segundo o ano, quando eles são comprados, né, nós precisamos passar ali no caixa do supermercado e pagar, e eles vão ser cobrados de acordo com o valor que eles são vendidos ali, tá certo? E aí, eles vão ser vendidos, nós vamos pagar utilizando o quê? O dinheiro. Claro que existem situações que as pessoas, por exemplo, compram utilizando o cartão, né? Mas aqui, a gente vai considerar nesse momento o pagamento feito em dinheiro, e a pró trouxe aqui as notas e moedas do sistema monetário, tá? Então, ó, a gente tem aqui as notas organizadas, está da nota de menor valor para a de maior valor, só que a gente vai falar um pouquinho sobre essa nota de maior valor, porque vocês sabiam que a gente tem outra nota que vale mais do que 100? Então, vamos lá, ó, a nota de menor valor que é 2 reais, a nota de 5 reais, a nota de 10, a nota de 20, a nota de 50 e a nota de 100, tá? Quando a gente fala de moedas, a gente tem a moeda de 1 real, moeda de 50 centavos, de 25 centavos, de 10 centavos e de 5 centavos. Antigamente, tínhamos também a moedinha aí de 1 centavo, que seria a moeda de menor valor, tá? A moeda de 1 centavo, ela saiu de circulação desde o ano de 2004, tá? A gente ainda pode encontrar essa moeda aí em algumas situações, né? Alguém que, principalmente, tem gente que gosta, né, de fazer coleção, mas ela não é mais fabricada, tá bom? Então, hoje, das moedas que são fabricadas, a de maior valor é a moeda de 1 real e a de menor valor é a moeda de 5 centavos. E lembra que a Pró falou que antigamente aqui, né, a nota, né, o dinheiro de papel, nota, de maior valor era de 100 reais, mas desde o ano passado, olha lá, foi criada aí a nota de 200 reais, tá? A nota de 200 reais hoje no Brasil é a nota de maior valor, tá? Que está em circulação, embora essa nota não seja uma nota fácil, né, da gente encontrar, porque ela é uma nota nova, ainda está começando, né, a circular, eu mesma ainda não, não peguei, ainda não vi essa nota, mas é a nota, né, de maior valor circulando no Brasil, tá bom? E agora, segundo ano, olha lá, a gente vai, ó, a gente tem aqui alguns probleminhas, onde a gente vai fazer aí a composição dos valores utilizando o nosso dinheirinho, então, vamos lá, vamos começar? Então, segundo ano, como a Pró tinha dito a vocês anteriormente, nós temos as cédulas e moedas do nosso sistema monetário brasileiro, tá? Nós não temos cédulas e moedas que representem todos os valores, mas nós conseguimos fazer composições com as notas e moedas que temos para compor aí esses valores, tá? Então, olha só, vamos começar, então, pelas notas, as notas que nós temos, olha lá, dois reais, cinco reais, ó, dez reais, temos também a nota de vinte reais, né, que não temos aqui à disposição, cinquenta reais, cem reais, e temos também a nota de duzentos, né, que a Pró já falou para vocês, que também não está aqui à disposição. E olha lá, as moedas, ó, temos aqui a moeda de um real, ó, a moeda de cinquenta centavos, a moeda de vinte e cinco, a moeda de dez, e a moeda de cinco. Lembrando que tínhamos também a moeda de um centavo que saiu de circulação desde 2004, quatro, mas nós ainda podemos encontrar principalmente, né, aquelas pessoas que colecionam, tá? Então, o que a gente vai fazer agora, deixa para organizar aqui, a gente vai formar alguns valores utilizando as cédulas e moedas do sistema monetário brasileiro, tá bom? Então, o primeiro valor ali, ó, é vinte e sete reais. Pró, como é que eu posso formar vinte e sete reais se eu não tenho uma nota de vinte e sete reais? Então, quando a gente, segundo ano, faz a decomposição do vinte e sete, a gente vê que vinte e sete é a mesma coisa que vinte mais sete. Então, eu posso colocar vinte reais, que eu posso colocar como, segundo ano, esse vinte. Olha lá, eu posso colocar uma nota de vinte, ou eu posso colocar aqui, olha lá, duas notas de dez, tá? Ou eu posso colocar uma nota de dez e duas notas, ó, de cinco. Eu formei vinte, tá? E o sete, pró, eu posso colocar, ó, uma nota de cinco e uma nota de dois, por exemplo, tá? Eu posso também colocar, ó, uma nota de cinco, uma moeda de um real e duas moedas de cinquenta centavos. Eu também posso formar valores, ó, segundo ano, utilizando as moedas. Eu não formo valores utilizando somente os dinheiros, os dinheiros aqui de papel, tá bom? Então, aqui, nós formamos, ó, vinte e sete reais. Viram de quantas maneiras diferentes a gente consegue formar aí o vinte e sete? Então, vamos continuar agora com o próximo valor, tá? O próximo valor aqui vai ser quarenta e quatro reais. Então, ó, pró, como é que eu formo aí? Quarenta e quatro reais, utilizando aqui as cédulas e as moedas. Então, quarenta e quatro reais, não temos essa nota. Então, eu posso formar o quarenta como pró. Eu posso pegar o quarenta e formar usando, olha lá, quatro notas de dez, que dá quarenta. Eu posso utilizar, ó, duas notas de vinte, que também dá quarenta. Eu posso colocar aqui, ó, duas notas de dez, e quatro notas, ó, de cinco, ó, dez, vinte, trinta, quarenta. Ou eu posso colocar, olha lá, é, três notas de dez e duas notas de cinco, que também vai formar quarenta, tá? A pró vai deixar assim, então, três notas de dez e duas de cinco. E o quatro pró, que é quarenta e quatro, como é que eu posso formar ali o quatro? O quatro, a gente pode colocar duas notas de dois, tá? Que forma quatro, mas eu também posso colocar, por exemplo, ó, uma nota de dois, uma nota de um real e duas notas de cinquenta, e duas, perdão, uma nota de dois, uma moeda de um real, duas moedas de cinquenta centavos, tá? Essa é uma outra maneira, por exemplo, que a gente pode formar, certo? Então, a pró vai deixar aqui as duas notas de dois, então, conseguimos formar aqui o quarenta e quatro reais, tá bom? Vamos ver qual vai ser o próximo valor, deixa a pró guardar aqui, então, o próximo valor, olha lá, sessenta e nove reais, agora, segundo ano, que a gente vai formar utilizando as cédulas e as moedas, então, como é que a gente vai fazer, pró, para formar aí, sessenta e nove reais, ó, a gente pode, segundo ano, formar o sessenta e nove utilizando, ó, já que a gente não tem uma nota aí de sessenta e nove, a gente pode pegar, ó, cinquenta reais, e colocar aqui mais dez, ó, que dá sessenta, e o nove, pró, eu posso colocar aqui o nove, ó, uma nota de cinco e duas notas de dois, formei sessenta e nove, posso fazer de outra maneira, pró, posso, esses dez, esses dez reais aqui, por exemplo, que eu botei junto com cinquenta para formar o sessenta, eu posso trocar, ó, por duas notas de cinco, por que, pró? Porque eu já sei que essas duas notas de cinco aqui, ó, segundo ano, vai ser igual a dez, então, aqui, ó, sessenta e nove, essa é uma outra maneira de escrever aí, sessenta, da gente compor sessenta e nove, tá? Então, agora eu vou pedir para a Levi colocar aqui a apresentação na tela, então vamos lá, vamos ver, segundo ano, o que é que a gente tem aqui, Roberto foi ao supermercado, vamos ver o que ele comprou, então esses são os produtos que Roberto comprou no supermercado, e aqui nós temos alguns valores, então o que é que a gente vai fazer agora, a gente vai formar alguns valores aí dos produtos que Roberto comprou, tá? Então, a gente vai formar aí alguns valores desses produtos utilizando as nossas cédulas e moedas do sistema monetário, então vamos lá, vou pedir para a Levi fazer o favor de colocar de novo aqui o nosso dinheirinho para a gente começar a formação, então vamos lá, então a gente vai pegar alguns produtos, tá bom, segundo ano? Então, o achocolatado, que eu sei que é um produto que vocês gostam muito, principalmente para tomar de manhã, para ir para a escola, também sai muito achocolatado na escola, então como é que a gente pode formar para o achocolatado num supermercado que Roberto comprou custa 12 reais, como é que a gente pode formar esses 12 reais para, olha lá, a gente pode colocar, ó, uma nota de 10 e uma nota de 2, ou para, se eu quiser colocar esses 10 reais e esses 2 reais eu colocar de moeda, como é que eu posso fazer? a gente pode colocar, ó, segundo ano, uma moeda, ó, de 1 real, a moeda de 1 real é a única do sistema monetário que tem duas cores, ó, ela é prata aqui dentro e é dourada aqui fora, ó, e é a maior moeda tanto em valor como em tamanho, ela é grande, né? Então, ó, a moeda aqui de 1 real e como está faltando 1 real, eu posso colocar, ó, duas moedas de 50 ou eu posso, ó, ao invés de colocar duas moedas de 50 eu coloco uma moeda de 50 e duas moedas, ó, de 25 que aqui também, ó, deu 2 reais, tá bom? Então, aqui a formação é, do, do valor de 12 reais usando cédulas e moedas. Vamos fazer mais um produto, vamos fazer agora o refrigerante, o refrigerante, ó, 7 reais, tá? Aquele refrigerante de 1 litro que ele comprou. Como é que eu posso formar a pró esse 7 reais? Eu posso, ó, colocar a nota de 5 reais e a cédula de 2. Eu posso trocar essa cédula de 2 pelas moedas, né, de 1 real e de 50 centavos, ó, ou pelas moedas de 1 real de 50 e de 25. Eu também posso formar esses valores sem utilizar essa nota de 5 reais. é muito comum a gente formar utilizando principalmente a de 5 e a de 2, mas eu posso formar até sem utilizar de 5, como pró. Eu posso colocar, por exemplo, aqui, ó, 3 notas de 2 reais que vai dar 6 reais, ó, e colocar aqui, ó, mais 1 real de moeda, que não precisa ser necessariamente a moeda de 1 real se você não tiver, pode ser, ó, moeda, 2 moedas de 50, então, assim, eu formei 7 reais, tá bom? Bom, qual produto mais a gente pode fazer, pró? Vamos fazer o sorvete, que eu sei que vocês também adoram sorvete, então, o sorvete segundo ano no mercado que ele comprou custa 16 reais, pró, como é que eu posso formar 16 reais se eu não tenho nota de 16 reais? Então, bora lá, ó, a gente pode formar utilizando uma nota de 10 mais uma nota de 5 que vai dar 15, como está faltando 1 real, ó, coloquei a moeda de 1 real, certo? Eu posso fazer de outra maneira, pró? Pode, eu posso, ó, colocar 3 notas de 5 reais, por quê, pró? Porque eu sei, ó, que essas duas notas de 5 dá 10, com mais 5 aqui, ó, 15, e ao invés de colocar também 1 real de moeda, eu posso colocar, ó, duas moedas de 50, que deu 16, ou uma moeda de 50 e duas moedas, ó, de 25 centavos, tá? Ó, pró, e o que é que eu posso fazer, que valor também eu posso formar utilizando aqui as moedas menores de 5, de 10, olha lá, a gente também pode formar os centavos e formar aqui, ó, a gente consegue formar aqui até 1 real utilizando moedas menores, então aqui a gente já tem duas moedas de 25, por exemplo, dá 50, mais 10 centavos, ó, 60, mais 10 centavos, 70, olha lá, mais duas moedas aqui dá 10 centavos, 80, olha lá, mais duas, 90, mais um aqui, 95, então formei 95 centavos, se eu botar mais 5 centavos eu formo 1 real, tá? Então eu também consigo formar até mesmo valores grandes com as moedas, agora eu tenho que ter muita moeda, tá? Bom, e pra fechar, qual é mais o valor que eu posso formar aí, pró? Então vamos formar agora de um produto aqui, né, de limpeza, vamos formar aqui, por exemplo, ó, do sabão em pó, tá? Sabão em pó que custa 10 reais, eu preciso colocar pró, é só essa nota? Não, se eu tiver uma nota de 10 reais, eu posso pagar com uma nota de 10, se eu não tiver uma nota de 10, eu posso pagar, olha lá, com duas notas de 5, se eu não tiver duas notas de 5 pró, eu posso pagar com 5 notas, né, de 2 reais, ó, aqui tem 3, olha lá, 5 notas, ó, de 2 reais, tá? Ou, eu posso colocar 4 notas de 2 reais, tá? que aqui vai dar 8 reais, colocar uma moeda de 1 real, 9, e duas moedas de 50 centavos, que vai dar mais 1 real, 10, e aqui eu pago o sabão em pó, então vocês viram que a gente consegue, né, fazer vários pagamentos, formar vários valores, é, com as notas e moedas do sistema monetário, viram que tem várias opções aí, né, para o mesmo valor, mesmo que o valor tenha até uma nota aqui já representando, então vamos lá, então aqui, né, nós já formamos os valores, tá? E a gente agora, segundo ano, vai encerrando a nossa aula, tá bom? Então, é, aquela, aqui a gente já fez que foi as, as nossas formações, tá? E a gente vai caminhando o segundo ano para o finalzinho da nossa aula, tá bom? Então, você já sabe, né, aquelas recomendações que a PRO sempre deixa aqui no final, para vocês, tá? Se ficou alguma dúvida sobre essa aula, corre lá no nosso canal, no YouTube, tá? Assiste essa aula novamente, para você tirar essa dúvida, todas as aulas do ano letivo ficam salvas lá, tá? Ou então, conversa com seu professor aí na escola, conversa com seu coleguinha, tá bom? Para você tirar aí essas dúvidas, tá? Beijo, até a próxima aula, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho